Eu sempre acreditei que a ópera, para realmente chegar num ponto de qualidade artística, a gente tem que escolher muito os ingredientes. Quais são os ingredientes? Música e teatro têm que ter uma grande afinidade. Maestro e encenador e diretor de cena têm que ter afinidades artísticas, têm que se dar bem durante o trabalho e têm que ter uma concepção da obra harmônica. Uma das filosofias aqui do Teatro São Pedro é apresentar para o público títulos que não são muito comuns nos nossos teatros de ópera aqui do Brasil. Apresentar novas obras, novas óperas de compositores muito conhecidos por outras obras não essa. Nós escolhemos para esse ano o Don Quixote, que é uma ópera linda, Indumasne, e também pouquíssimas vezes apresentada. É uma ópera muito bonita, mas muito delicada. O convite feito pela gente para o Jorge Itaco, para dirigir essa ópera, Jorge, além de ser um diretor muito refinado e cuja língua mãe é o francês, era o nome natural para dirigir esse Don Quixote. O sabor da língua francesa é um dos ingredientes importantes também. No caso do Don Quixote, que é um papel muito teatral e muito sensível, o intérprete principal também deve dominar o francês totalmente. A escolha do nosso protagonista, o baixo Gregory Reinhardt, que é um americano, mas que é radicado na França há muitos anos, e que além da voz maravilhosa, além do domínio da língua, ele tem um físico ideal para o Don Quixote. Enfim, ele tinha tudo para cantar esse papel, que era um pouco um sonho da carreira dele, que ele nunca tinha feito e está estreando esse papel aqui com a gente. Os ingredientes certos, o resto do elenco também, a nossa Duciné, que é a Luisa Francesconi, que é uma cantora muito inteligente, que também fisicamente, vocalmente, tem uma grande afinidade com esse papel. E o Eduardo Amir, que faz o Sancho, que teve uma carreira como ator antes de ser cantor, que estuda muito, que lê muito sobre os personagens que interpreta. E temos todo um elenco jovem, um elenco de apoio em volta dos três principais, formados por jovens que participaram da nossa academia, que são do nosso elenco estável aqui do Teatro São Pedro, que são jovens muito talentosos. Outro fator importante no Don Quixote é toda a parte espanhola, parte de dança, parte do flamenco, que depende de uma coreógrafa, alguém que domine essa linguagem muito bem. E aqui a gente teve a sorte de conseguir trazer Núria Casterron, uma coreógrafa maravilhosa, uma bailarina de flamenco incrível, e que tem uma longa carreira de colaboração em ópera. Tem uma área da Luticiné que é acompanhada somente por uma guitarra espanhola. É uma partitura muito rica, cheia de detalhes de todos os tipos, de coloridos, de timbres, toda a orquestração. Uma partitura vale a pena ser executada e uma ópera que eu acredito que mereça muito estar no repertório e que o público de São Paulo possa ter acesso. e que o público de São Paulo possa ter acesso.